O que que aconteceu? Que cara é essa, amor? Senão eu tô meio bolado com esse negócio da Michele e pro passeio da escola sozinha, tá? Ai, amor, para com isso. Para de ser machista. Para com essa história que só o Miguel pode viajar sozinho porque é menino. O que que é isso? Menino. Aliás, menino não, Luciana. Miguel já tem 18 anos. Miguel é quebrador. Miguel é pegador. Bom dia, bom dia. Olha aí, olha aí, falando nele, hein. Bom dia, filhote. Aí, gente, vocês hoje vão conhecer o Blau Blau. Quem é Blau Blau, filho? É um amigo meu da escola. Ele é fera em elétrica e só tira notaça, tá? Ô, Miguel. Oi. Teu amigo chama Blau Blau? É claro que não, né, pai? É apelido. Apelido? Mas assim, tudo bem. Apelido, Blau Blau. Tem gente que tem vários apelidos, mas é Blau Blau porque pega geral. Não, não. Porque ele é fofinho igual o orsinho. Bom dia! Peraí, vem cá. Vem cá, vem cá. Essa obra vai ficar assim? Esse Reginaldo tá muito lerdo. Nessa altura do campeonato, tudo igual. Aham, tá tão lerdo que até agora não chegou, né? É, mas a Doralice fala que ele troca o óleo rapidinho. Ai, senhoras... É sério, tá cheio de entulho aí pelo caminho lá fora aqui. Eu quase tropecei. É, tio, na sua idade, tropeçar pode ser fatal, né, tio? Fatal vai ser se eu não comer. Eu tô morrendo de fome. Dá licença. Ô, tio, morrendo o senhor tá quase. Fome é normal pro senhor, então tá tudo igual. Ih. Oi, pai. Ai, Américo, eu tô exausto. A sua mãe essa noite me deu uma canseira. Hum, a véia tá animada, né, pai? Animada? Põe animada nisso. Ela tirou todas as roupas do armário e falou que só ia dormir depois que eu passasse tudo a ferro. Mas ficou passado igual a tua cara. Ah, Américo, a gente é muito surtudo. As mulheres que a gente tem é pura diversão. Diversão vai ser por desamassar tua cara com esse ferro se tu não passar a roupa direito. Pai, tchau, tchau. Boa sorte aí, tchau, tchau. Bom dia, família linda. E bom dia, seu astolfo. Nossa, a animação toda é essa, irmão. Pois é, hoje eu vou trazer uma gatinha aqui pra casa pra ouvir música clássica. Desde quando cê ouve música clássica, cara? É, eu ouço os clássicos do paredão. E olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da amarote pra curtir no paredão Olha ela, olha ela A filha do papai veio dançar na favela Olha ela, e esbojando sedução Desceu da amarote pra curtir no paredão Ela bate o bubô no paredão Ah, gostei, gostei. Américo, faz de graça, tá? Porque eu tô te tratando bem. Não vou te responder mal porque eu tô precisando de uma gentileza do meu cunhadão. E você sabe, né, que gentileza gera gentileza. Não, 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 não. Gentileza gera gente folgada, tá bom? Se for dinheiro, esquece. O que é isso, Américo? Tu acha que eu só penso em dinheiro? Não, você só pensa em comida. Mas quando você tem dinheiro, você compra a comida, entendeu? O que você quer comer? Um bolo de chocolate. Mas não é pra mim, tá? É pra servir pra minha gatinha. Espera sentado, tá bom? Sentado não, espera fazendo flexão que você tá precisando. Qual foi, Américo? Tu vai fazer isso com o teu cunhado? Nunca te pedi nada. Quatro temporada, nunca te pedi nada. Pelo amor de Deus, quer que eu ajoelhe? Olha a joelha aqui agora. Não faz isso, não faz isso. Não faz isso, senão vai sobrar pra mim e vou ter que contratar um guindaste. Américo, para de gordofobia, tá? Isso é muito deselegante. Deselegante. Américo é um emprestável, isso sim. Bom dia, Dora Araca. Dora o quê? Doralice com jararaca. Olha só, por que a gente não joga o Américo no lixo orgânico, hein? Joga fora o lixo orgânico. De repente, pelo menos, ele serve como um adubinho pra uma alface. Vem cá. O que o Américo já aprontou hoje? Dinda! Ele acabou de me agredir, Dinda. E disse coisas terríveis sobre o seu afilhadinho lindo aqui. Jura? Só porque eu pedi pra ele fazer um bolo de chocolate pra uma gatinha que vai vir aqui hoje, se é que a senhora me entende. Claro que eu entendo. Dundum, vem cá. Américo, custa fazer um bolo de chocolate? Um crush? Ele... A gatinha vai chegar aqui. Ele tem um date. Meu Deus do céu, custa. Por que vocês estão rindo? Todo mundo está errado? Ai, é o quê? Tá bom, então... Custa, Américo? Fazer um bolo pra ele? Você vai fazer um bolo pra ele. Tá ouvindo? Dundum, você quer bolo de quê? De chocolate, Dinda. Com... Chocolate? Com cobertura de quê? De chocolate. E... Com recheio de quê? Chocolate, hein? Entendeu, né, Américo? Entendi, entendi. Tá bom. Pelo amor de Deus. Cadê Reginaldo, que eu não tô vendo ele trepado em nenhum andanho? Até agora, nada, né, tia? Gente, esses atrasos do Reginaldo, viu? Não tô dando conta, não. Não tô dando conta. Eu vou acabar... Eu vou... Chama ele na xinxa. Vou fazer isso.